Chegando pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a análise de mais um smartphone duro na queda, que é robusto, a prova d'água. E eu tenho aqui em mãos mais um da marca Hot Wave. Galera, esse smartphone vai estar por um preço bem acessível, vai estar na promoção aí. Mesmo com os impostos vai estar valendo a pena. Hoje a gente vai conhecer detalhes sobre ele, vou falar pra vocês aí tudo que ele tem a oferecer, questão de câmera, de tela, bateria, enfim, vamos falar detalhes aí. Quem quiser comprar, aproveite, este vai ser um ótimo momento. São especificações, galera, de smartphones muito bacana e a marca Hot Wave, todo mundo já sabe aí que é uma marca conceituada no mercado em fabricação de smartphones com essa pegada. Tenho aqui em mãos o Cyber 15. Ele tem nada mais, nada menos do que 12GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, mas não para por aí. Ficou interessado? Fica comigo até o final do vídeo. Já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito. É, pessoal, mais um aí da marca Hot Wave. Já passou vários e vários modelos aqui no canal. Pra quem acompanha sabe aí que frequentemente eu trago smartphones, tablets da marca Hot Wave. Bom, galera, o link para a compra vai estar na descrição, como eu informei pra vocês. É bom aproveitar agora que ele vai estar por um preço mais atrativo, vai estar por um preço mais convidativo, né? É, vai ter cupons de desconto do vendedor, talvez se você tiver moedas vai sair também um pouco mais barato. E aí, galera, chegou pra mim, super rápido, né? É, eles enviam em menos ali de 24 horas, caso você queira adquirir. O link para a compra vai estar na descrição, você vai ser direcionado para a loja oficial da marca Hot Wave dentro do AliExpress. Aqui na descrição também vai estar os grupos de oferta, caso você queira participar, ficar por dentro das melhores promoções diariamente. Tem os grupos do Telegram e do WhatsApp. Os links vai estar tudo aqui na descrição, beleza? Vamos lá falar o que mais está escrito aqui na embalagem? Seguinte, galera, temos aqui o processador da MediaTek. São 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, podendo expandir ainda com cartão de memória. Além do mais, temos aqui a câmera frontal, olha pra vocês verem, de 32 megapixels. E temos a câmera traseira principal de 200 megapixels, galera. E ainda temos aqui mais outra câmera dedicada aí de 24 megapixels. Ele conta com um display de 6.6 polegadas, FHD+, de 1080 x 2408 pixels. Uma tela de boa qualidade, com um ótimo brilho e uma ótima resolução. Além de tudo, temos aqui uma baita de uma bateria de 6.280 mAh, Android 13, e este daqui é na cor Kingt Black. Essa é a cor. Bom, vamos aqui então passar o estilete? Acho que nem vai precisar. Vai na agressividade aqui mesmo. A embalagem padrão aí da marca Hot Wave, né? Como dá pra perceber. Nesse preto, aqui está o modelo, que é o Cyber 15, né? A caixa imita um couro sintético, né? Vamos aqui passar o estilete. Se eu achar. O estilete que sempre some. Ah, cadê você, garoto? Vou ter que ir nisso aqui mesmo. Será que eu vou conseguir? Isso. Muito bem. Do outro lado também. Isso. Ótimo. Vamos lá, galera. Vê o que vem dentro aqui da embalagem, além do smartphone. Bom, titzinho completo pelo que eu estou vendo. Uau! Caraca! Olha! Ah não, peraí, calma. Eu vou chegar lá. Primeiramente, fonte, né? Sendo ela aí de máximo 33 watts. Saída tipo C. Temos aqui um pequeno manual de instruções, né? Chavinha ejetora de chips. E também temos... Vou conseguir tirar essa caixinha. Consegui. O cabo de recarregamento, né? Temos aqui uma saída no tipo USB. Dá pra você conectar um pendrive e também utilizar a função powerbank, acredito. E temos aqui... Pra que serve isso? Será que é pra poder aplicar uma película? Vamos ver se tem película aí, né? E aqui temos o cabo. Sendo ele padrão. Tipo C, tipo C. Na cor branca. Galera, que top, cara. É, não tem película não. Acho que não, né? Aparentemente não. É, realmente não entendi pra que serve isso aqui. Enfim. Uau! Nossa! Nossa! Que legal, velho! Tem razão, né? Pra ter um sensor aqui de 200 megapixels, precisa de um sensor grande, né? Então, a câmera é gigante e se destaca demais da conta. Bom, temos aqui um smartphone com uma pegada realmente premium, né? E galera, se liga na parte traseira do Cyber 15. Olha que coisa mais linda. Olha esse detalhe aqui com o logo da Hot Wave. Olha aqui o tamanho da lente, galera. Que está aí, ó. De 200 megapixels. Aqui temos outros sensores. Aqui temos um segundo display, olha lá. Já apertei aqui, já estará ligar. Deixa eu tirar aqui a parte da frente. Pra mostrar pra vocês. Gostei. Ele é um smartphone que tem uma bateria grande, mas não é tão grosso, galera. Então, ele tem uma pegada de ser mais confortável, né? Nossa, que legal. Que legal, que legal, que legal. Bom, já estará ligar. Muito bem. Lembrando que é a versão global do smartphone, onde tem todos os idiomas. E aqui na parte de trás, já dá pra perceber aí a sua segunda tela, né? Com esse detalhe aqui, bem interessante. Ele tem uma pegada meio que realmente todo emborrachado, né? Nessa lateral, temos um botão personalizável, né? Aqui acima temos a entrada para SIM card e também pra... Ah, legal. Dá pra você utilizar tanto dois chips ou utilizar um cartão de memória e um chip. Vamos fechar aqui. E aqui nessa outra lateral temos o botão power juntamente com o desbloqueio digital, botões de volume. Acima temos um microfone pra ajudar na redução do ruído. Aqui abaixo temos o microfone principal de ruído, né? Aqui temos nessa ponta o local pra você colocar uma cordinha, né? Aqui temos o speaker do smartphone e a entrada tipo C de recarregamento da bateria. Ele tem as bordas também todas emborrachadas, né? Nas laterais com essa chapinha de metal. Que bacana, cara. Que show. Realmente, galera. São duas câmeras, sendo a principal de 200 megapixels, o sensor gigante mesmo, como dá pra perceber. E deu um destaque a mais, né? O flash e a outra câmera de 24 megapixels. Bom, vou fazer as configurações e já volto com a segunda parte do vídeo. E muito bem, pessoal. Smartphone configurado. Olha só que bonitão que esse smartphone está. Galera, aqui na parte de trás, eu esqueci de mencionar com vocês. Olha só. Ele faz como se fosse um, olha lá, um aço escovado, né? Deu um destaque muito bacana também na parte de trás. Além, né? Desse detalhe aqui, meio que brilhante, em fosco. E aqui, com essa parte emborrachada, ficou muito bonitão. Ficou bem estiloso. Esse detalhe aqui, meio que direcionando para a tela traseira que tem nesse smartphone. Passando aqui para a parte da frente, vamos testar aqui o desbloqueio digital. Encostou, desbloqueou. Novamente, encostou, desbloqueou. Super fluido, sem falhas, o desbloqueio digital que fica na lateral. Sobre a sua tela, uma tela muito bonita, como dá para perceber. Ótimo brilho, muito responsível ao toque, como dá para perceber. Esse é o sistema operacional da Hot Wave. Super limpo também, como dá para perceber, né? Somente o Asphalt 9, que foi o que eu instalei agora. A gente entra aqui em ferramentas. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem alguns outros recursos que você pode estar utilizando, que normalmente se encontra em smartphones com essa pegada, que é robusto, né? Muito bacana, como luz, pedômetro, gravador, transferidor, linha de prumo, né? Temos aqui medidor de som, de decibelímetro. Muito bacana. Tem esses recursos aqui, bem interessantes. Ali acima, percebe-se que está informando que ele tem a tecnologia NFC também para pagamentos por aproximação. É um smartphone relativamente fino, né? Com essa proposta bem interessante, que é de ser robusto. Normalmente, smartphones robustos vêm com aquela bateria extremamente grossa, acima de 10 mil miliamperes. Mas esse aqui está com uma proposta bem legal, sendo pouco mais de 6 mil miliamperes. O único detalhe aqui que percebe-se sobre a questão da tela é que no estilo gotinha, né? Poderia ser um tipo furinho. Ia ficar mais moderno, ia ficar mais charmoso. Mas temos uma tela aqui de alto brilho, né? De alta resolução, que você não vai ter dificuldades de utilizar esse smartphone mesmo em ambientes com muita luz, como está aqui no estúdio. Mesmo lugar com o sol, você vai ver perfeitamente uma tela com ótimo brilho. Bom, vamos falar um pouco mais sobre as características desse smartphone. Como eu falei para vocês, ele tem aí a pegada de ser robusto. Ele tem o peso de 290 gramas, com certificação IP68, IP69K e certificação militar 810G. Ele tem a certificação contra água e contra poeira. Além de tudo, temos aqui um display de 6.6 polegadas, com resolução, como informei para vocês, uma tela de 1.080 por 2.408 pixels para a proposta de ser um smartphone robusto, né? Temos uma densidade alta de 396 ppi. Além de tudo, temos aqui uma taxa de atualização de 90 Hz, Gorilla Glass, Corning, e temos aqui também um nível de contraste um pouco mais elevado, tendo cores vivas na tela desse smartphone. Bom, ele tem aqui o processador da MediaTek, como eu informei também, sendo ele o MediaTek Helio G99, é um processador considerado muito bom, né? É um processador custo-benefício, onde é barato e dá para rodar qualquer coisa aí que tem na Play Store, principalmente alguns jogos aí mais pesados. Tendo aqui o processador octa-core 6 nanômetros. E aí, galera, ele tem 12 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. No AnTuTu ele teve a pontuação de 415.300 pontos. Você pode estar expandido também com cartão de memória de até 1 TB. Ele tem a questão das câmeras, né? Que também é muito boa, como eu informei para vocês. Sendo a principal de 200 megapixels, muito bonita. Tela secundária aí na parte de trás. Ah, e esse sensor, galera, é da Samsung. Já a outra, que é a câmera de visão noturna, que dá para você enxergar aí, mesmo no escuro, isso aí é muito bacana. Pode estar o breu que for que você ativar na câmera noturna. Você vai enxergar tudo que está, digamos que, em volta. É muito bacana esse recurso. E normalmente encontra aí em smartphones robustos. Lembrando que, tanto a câmera de 24 megapixels, quanto a câmera de 200 megapixels, temos aí a abertura de 1.8. Vamos lá falar dos outros recursos que esse smartphone tem a oferecer na questão de câmera, sendo ele o zoom digital, auto-focagem, focagem tátil, face detection. Temos aqui também disparo contínua ou rajada. Temos aqui fotos panorâmicas, etiquetas de localização, HDR, detecção de rosto, configurações de balanço de branco, ajuste de ISO, compensação de exposição, modo cena e temporizador. Câmera frontal 32 megapixels. Vamos aqui, então, para as câmeras. Temos aqui o modo normal de imagem, o modo máximo de 200 megapixels, modo vídeo, que dá para você gravar. Vamos ver aqui a resolução máxima, qualidade de vídeo em até 2K. Bacana. Vamos ver aqui também a Night Vision, né? Olha aí, galera. É muito bom esse recurso. Mesmo, como dá para perceber, faz de conta que estivesse um breu. Você ia enxergar tudo perfeitamente, que aquela caixa de som estaria ali, mesmo que você não estaria enxergando a caixa do smartphone. Então, essa câmera noturna é muito bacana. Vamos aqui, ó. Temos o modo Build. A gente vem em More e temos aqui o modo Pro, o modo Retrato, Give. Temos aqui o modo Panorama, o modo Mono, QR Code e o Bokeh. Vamos aqui, passando para a câmera frontal. Colocar aqui em imagem. Também temos o modo HDR e olha que bacana. Muito legal, hein? A câmera frontal está muito bonita. Que show. Legal mesmo. Bom, o que está falando aqui? Ah, sim. Está tendo aí uma nova atualização de sistema que está pedindo aí no smartphone. Logo, logo eu vou fazer aí essa atualização. Bom, agora vou mostrar para vocês aí tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira, algumas fotos. E depois você vai ficar aí com o teste de jogo feito com o Asphalt 9 para vocês verem um pouco mais sobre a fluidez, essa taxa de atualização, que também é muito bacana. was it the voice? Was it the fire? Burnin' in me? All of the noise turned into choirs of harmony Se inscreva no canal. Muito bem pessoal, vamos lá então para a demonstração de teste de jogo. A gente vai fazer um teste com o Asphalt 9, que é considerado um jogo um pouco pesado. Vamos ver aí como vai ser a questão da fluidez, se vai ter algum tipo de travamento. O processador, todo mundo já conhece, que é o MediaTek Helio G99. Um processador muito bacana, principalmente para rodar jogos considerado um pouco pesado. Lembrando que temos aqui uma taxa de atualização de 90 Hz. Outro detalhe pessoal, temos aqui o som que sai na parte de baixo. Ele infelizmente não tem o som estéreo, o som sai somente aqui na parte de baixo. É isso aí. Bom pessoal, vamos lá então para as considerações finais. E lembrando que eu acabei comendo bola e eu quero fazer uma correção com vocês. A todo momento eu estava citando que ele tem 90 Hz de taxa de atualização. E não pessoal, são 120 Hz. Então fica aí a correção. Outro detalhe também que eu quero passar para vocês é que é o seguinte. No site oficial, eu estava averiguando na marca Hot Wave, acredito e estou deduzindo que na promoção que vai ocorrer aí, acredito que amanhã ou depois, vai ter pelo jeito envio diretamente do Brasil. Que isso é ótimo, melhor do que for pagar aquelas taxas absurdas que são cobradas pelo governo. Então vai ser enviado diretamente do Brasil já com, digamos que os impostos inclusos. Mas só que vai sair mais barato. Acredito que vai sair por volta de uns 1.400 e pouquinho. Fora, sem ser enviado do Brasil, enviando da China, sai para mais ou menos uns 1.800. Mas acredito que vai ter estoque no Brasil, eu estava dando uma olhada aqui no site e acredito que sim, vai ter o envio diretamente no Brasil. Fique ligado aí, né? Se você quiser comprar um para você, clique no link aqui abaixo. Antes de for comprar, clique na opção envio para ver de onde vai ser feito. Se vai aparecer a opção envio do Brasil ou envio da China. Se atualizar e tiver envio do Brasil, vai aparecer lá correios e estimativa lá de poucos dias para poder estar chegando até seu endereço. Então, fique atento. Dá uma conferida aí no link que estiver na descrição. Se for envio do Brasil, ótimo. Fica mais barato. Aí que se torna um excelente custo-benefício. Se caso for envio da China, também acaba se tornando um bom custo-benefício. Esse smartphone bacana como este, né? O único ponto que talvez eu melhoraria nele, que se fosse com a tela no tipo furinho e também o som estéreo, aí seria melhor ainda. Mas pela faixa de preço, é um smartphone com excelente custo-benefício e com a proposta que ele tem a oferecer. De boas câmeras, bateria longa duração, smartphone super bonito, visão noturna. Tem também a questão da tela secundária, né? Que é um smartphone que, com a tela que está na parte de trás, fica muito show. Ele dá para você tirar fotos, tanto usando a câmera traseira, né? Usando a tela traseira. Também dá para você colocar papéis de parede, ter controles de música, dentre outras coisas bacanas também, que você consegue ter acesso com a tela na parte de trás. Mas show de bola, quem quiser comprar, fique atento aí, como eu informei para vocês, com envio diretamente no Brasil, que eu acredito que deve ter, beleza? É isso. Qualquer dúvida que tiver ainda, deixe nos comentários abaixo. Entre nos grupos de oferta que, se tiver esse logo diretamente no Brasil, irei compartilhar por lá também para você comprar imediatamente. Deixe o like, se inscreva no canal e ative as suas notificações. Se for ficar por aqui, esta foi a análise do grande lançamento da marca HotWave, o Cyber 15. Fui!